A gente vai falar de saúde novamente, foi registrado o primeiro caso de sarampo do ano em Blumenau. A gente falou agora há pouco da febre amarela, então agora o primeiro caso de sarampo, né, a doença foi contraída aí mesmo no município. Pois é, Vanessa, foi um morador aqui de Blumenau que contraiu a doença em uma cidade litorânea de Santa Catarina. Segundo informações da Vigilância Epidemiológica aqui de Blumenau, é um jovem de 24 anos que teve contato com uma pessoa que contraiu sarampo em uma cidade do litoral então de Santa Catarina. Assim que apareceram os sintomas, ele procurou uma unidade de saúde, recebeu tratamento e felizmente passa bem, não precisou ser internado. Agora o que chama atenção, né, são dois casos importados de sarampo em menos de três meses aqui na cidade de Blumenau. Em novembro do ano passado, uma jovem também, uma mulher de 26 anos de idade, também contraiu sarampo ao ter contato com outra pessoa que tinha um vírus em outra região aqui de Santa Catarina. E o que acontece é o momento de alertar a população sobre a vacinação. Quem ainda não se vacinou tem que procurar a unidade de saúde porque é a melhor forma de prevenção. Já são dois casos importados em menos de três meses aqui em Blumenau e também tivemos o registro em outras cidades de Santa Catarina. Assim como você falou da febre amarela, agora o sarampo, em todos esses casos a melhor forma é a vacinação. E detalhe, há 20 anos que não acontecia um caso de sarampo aqui na cidade de Blumenau. Há muito tempo que a gente não ouvia falar em sarampo, até porque foram feitas campanhas maciças de vacinação, inclusive campanhas nas escolas para orientar também os pais sobre a importância da vacinação. Mas agora tivemos aí, infelizmente, dois casos. Essas duas pessoas passam bem, mas o sarampo aí pode trazer consequências graves. Quais são os sintomas, Vanessa? Febre alta, tosse e aquelas manchas vermelhas pelo corpo. A pessoa demora aí de 10 a 15 dias para começar a apresentar esses sintomas depois da exposição ao vírus. Então, tem algumas pessoas que podem ir para outras cidades, contrair e voltar aqui para Blumenau. Claro, lembrando que aquelas que são vacinadas, o risco de pegar é bem menor. Então, a vacinação, mais uma vez, é um alerta que a gente faz aí para os nossos telespectadores, Vanessa. É, mais uma vez, um recado super importante, né? Para fixar mesmo na cabecinha aí das pessoas que são resistentes a isso, né? Buscar o posto de saúde para vacinar não dói quase nada. É uma picadinha bem rápida, mas vai garantir a saúde, né? A proteção de toda a família. Obrigada, viu, Danúbia, pelas informações aí sobre, então, o sarampo, né? Primeiro caso em Blumenau.